O entrevistado do dia... Boa tarde, pré-candidato a senador pelo PL, Bruno Roberto. Saudações, Décio, meus cumprimentos, quero aqui abraçar também a Ítalo, é gratificante estar ao lado aqui também do professor União, a Ivaldo, respeitando a ausência também aqui de Marcones, mas jornalista que tem uma profunda deferência e admiração, meus cumprimentos também em especial a todos aqueles que compõem a técnica e um abraço fraterno a todas as minhas amigas, os meus amigos aqui de João Pessoa e de toda a Paraíba que nos concedem a honra de suas atenções. Quero aqui me disponibilizar. Podem me contar quais dúvidas que vocês tenham sobre temas e pautas variadas. E para começar bem a entrevista, professor União, olha quem vai saudar e fazer perguntas ao nosso pré-candidato ao Senado, Bruno Roberto. Lá de Guarabira, o prefeito Marcos Diogo, ao lado do vereador e presidente da Câmara, o Ilcinho, vai saudar e perguntar, Bruno Roberto. Solta aí, Guarabira. Olá, Décio, programa 360H, eu estou aqui com o amigo, o Ilcinho, e aí, estamos aí na escuta aí do programa do nosso querido amigo, Bruno Roberto. De fato, Décio, saudação, meu cordial, boa tarde a todos. Quero saudar também, né, o produtor, nosso amigo, Márcio Serafim. Isso. E, em especial, o entrevistado de hoje, o amigo Bruno Roberto, pré-candidato a senador da Paraíba. Estamos aqui, Bruno, em atenção a você. Ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade de fazer duas perguntas, Márcio. Me permita aqui. Fica à vontade. Bruno, você na qualidade de assessor especial do Banco do Nordeste, O que é que se pode fazer para que a gente possa ajudar, acima de tudo, os pequenos empresários, os pequenos comerciantes aqui da nossa querida Guarabira? Essa é a primeira pergunta, Décio. E outra, com relação à escavadeira hidráulica, né, a PC aqui para o município de Guarabira, que tanto nós precisamos, né, Márcio? Exatamente. É o sonho do homem do campo. Você ter como aqui contemplar o nosso município aí, que você é tão atuante, filho do nosso querido deputado federal, Márcio Roberto. Tem como contemplar a Guarabira com isso? São duas perguntas. O que fazer para ajudar o pequeno empresário de Guarabira e com relação à escavadeira hidráulica? Um abraço, velho. Pois bem. Tá aí. Agora eu vou chamar... Ainda tá falando. Agora eu vou chamar a jornalista e a minha pessoa do blog do Décio fazer a pergunta para Bruno Roberto. Tá no ponto, Marcelo? Olá, pré-candidato Bruno Roberto. Boa tarde. Temos vários nomes que já se colocaram à disposição para a disputa da única vaga da Paraíba no Senado Federal. Qual o seu diferencial? Por que os paraibanos devem te escolher nas urnas eletrônicas em 2022? Vou chamar agora a participação de Sérgio Boteiro, direto de Brasília, perguntando a Bruno Roberto. Boa tarde, Bruno Roberto. O Banco do Nordeste assumiu recentemente, em gestão própria, o Crede Amigo, um programa de microcrédito que beneficia empreendedores individuais ou reunidos em grupos solidários e que atuam no setor informal ou formal da economia. Isso porque, em recente processo de escolha, rejeitou três entidades dispostas a fazer o trabalho após o descrendenciamento da anterior, acusada de ter comprometimento com petichas. Nesta nova versão gestacional, você considera que vai acontecer alguma mudança significativa no funcionamento do Crede Amigo? Obrigado. Agora eu vou à pergunta do jornalista Giovanni Meirelles para Bruno Roberto. Otávio? Roberto, de quem eu queria aproveitar para mandar um abraço para teu pai, o Elton Roberto, para teu irmão, Caio Roberto, e saber o seguinte, havendo a candidatura de Bruno Roberto, vitoriosa para o Senado da República, o senhor, claro, vai conviver na Câmara Alta do Congresso Nacional com o futuro presidente, Jair Messias Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Sérgio Moro, quem seria uma opção, a terceira via, o governo, a oposição? O que o senhor pensa desses todos candidatos em Bruno Roberto sendo eleito senador? Qual seria o melhor presidente para o senhor trabalhar em Farrou da Paraíba, o melhor presidente para o Brasil? Professor, aqui presencialmente, a sua pergunta, professor Neu, é o nosso decano, a sua pergunta, o jovem Bruno Roberto, não vinha dizer que ele foi seu aluno, porque não foi. Não, mas eu tive o prazer de trabalhar com ele lá na secretaria de esportes. Sim, do governo do estado, e a minha pergunta vai ser justamente em cima, Bruno é um jovem, mas um jovem já com muita experiência na sua vida profissional, né? E tem o seu grande exemplo de seu pai ser um dos deputados federais de maior destaque, não só a nível de Nordeste ou de Paraíba, mas do próprio Brasil. O deputado Hélio Torberto é um deputado federal que a Paraíba elegeu e ele mesmo se cobra muito. É uma pessoa que a sua gestão é voltada justamente para beneficiar, principalmente os municípios paraibanos. Bruno, durante a sua gestão na secretaria de esportes, eu observei que você deu uma atenção especial à cidade de Campina Grande. Inclusive, o próprio esporte amador de Campina Grande, durante a sua gestão, respirou, e respirou como se diz bem. É hora de você, candidato a senador, essas pessoas que foram tão beneficiadas por você na região de Campina Grande, terem o reconhecimento do voto, votando em você para senador? Vou deixar o Paulo e indo para uma outra rodada. Então, tem essas perguntas aí dos nossos amigos jornalistas que mandaram as perguntas, e também agora do professor União. Vamos iniciar a jornada aqui com muita alegria, respondendo a todos, e de forma bastante cristalina. Espero atender às expectativas dos elaboradores, dos autores desses questionamentos. Inicialmente, quero aqui agradecer a participação deste prefeito, que para mim é referência de gestão, faz um trabalho qualificadíssimo à frente da administração municipal e na condução dos destinos das minhas amigas, dos meus amigos de Guarabira. Tive, Décio, recentemente, lá em Guarabira, Ítalo, quando fui recebido de forma bastante afetuosa pelo prefeito Marcos Diogo, pelo presidente da Câmara, o vereador Iusinho, e toda a sua bancada de sustentação. E lá, tive a oportunidade de conhecer as edificações, as transformações que Marcos Diogo tem conquistado, tem ofertado a toda a população. Caminhamos pelo Parque do Poeta, que está passando por uma transformação, e acolherá de forma mais profissional e de forma mais digna toda a população de Guarabira, da Paraíba e eventuais turistas que queiram se deslocar lá. Tínhamos a sinalização da realização da Festa da Luz, já com data estabelecida. E lá tive a oportunidade de ver uma moto niveladora, uma moto niveladora que foi destinada, no valor de mais de um milhão de reais, pelo deputado federal Wellington Roberto. me desloquei também ao Complexo de Saúde, e aqui, permita-me fazer o vacínio, o professor União, fazer a premonição, será um dos maiores modelos de prestação de serviço de saúde, que servirá de referência não só para a região do Brejo, mas para o estado da Paraíba e para a região Nordeste, se não o Brasil. Marcos Diogo é pioneiro na construção desse modelo de prestação de serviço de saúde, elaborando um complexo, onde toda a população vai poder usufruir de forma macro, desde os exames mais singelos até aqueles mais complexos. E já quero aqui anunciar, Marcos e Wilson, em diálogo hoje, em interação hoje com Brasília, com o deputado federal Wellington Roberto, ele me autorizou a sinalizar um novo aporte de recursos, através do Ministério da Saúde, através do governo federal, por uma determinação do presidente Jair Bolsonaro, o novo aporte de recursos para a PAB, que logo, logo deve estar oxigenando as contas das prefeituras de Guarabira, para que nós possamos manter e aumentar o nível de qualidade na prestação de saúde. Ato contínuo me desloquei ao Conjunto Habitacional, uma obra estruturada pelo governo federal, através de parceria com a gestão municipal, mais de quase 400 unidades habitacionais foram entregues pelo ministro Rogério Marinho, um desembaraço que foi oportunizado pelo deputado federal Wellington Roberto, com intervenção no governo federal. Mas fazendo menção aqui às perguntas de forma direta, no que diz respeito ao empreendedor, Guarabira é uma cidade pulsante. Quem passa lá pelo centro da cidade vê o quanto é efervescente o comércio de Guarabira. E Marcos Diogo me relatava o quanto essas pessoas sofreram, sobretudo nos períodos mais angustiantes da pandemia. Períodos onde houveram arbitrariedades, onde houveram decretos elaborados de forma irresponsável, de forma arbitrária, e que extinguiu, que extinguiu, professor União, de forma bastante cruel, a esperança e o sonho de muita gente. Quantas pessoas empreenderam os seus negócios, dedicando as suas vidas, tendo com o seu comércio, a sua prestação de serviço autônoma, a extração do seu sustento e das suas famílias. Essas pessoas foram duramente prejudicadas. Então, Marcos Diogo, vislumbrando, visionário como ele é, vislumbrando essa retomada da economia, me perguntou o que nós poderíamos fazer para dar uma cobertura mais substancial. Não só para Guaravira, mas para toda a região do Brejo. E eu me disponibilizei a fazer um grande mutirão de crédito. Um grande mutirão de crédito para que nós possamos oportunizar para as pessoas uma nova estruturação do seu negócio e elas possam ter a sua renda resgatada. É dar esperança para as pessoas. Viu, Décio? O que nós não queremos é que as pessoas percam as suas esperanças, porque no momento que elas perdem isso, esse elemento essencial, elas partem para o desespero. E isso tem sido a minha jornada. Isso tem sido a minha caminhada pelo Brejo Paraibano, aqui organizando a cadeia produtiva, desde a parte urbana de João Pessoa, dialogando com garçons que tiveram o seu emprego extinto por força desses decretos, prestadores de serviço de beleza, cabeleireiras, manicures também que tiveram a sua renda deteriorada. Nós estamos empreendendo esforços para resgatar, para reorganizar toda a cadeia produtiva da Paraíba. Recentemente tivemos lá com o Banco Nordeste e Monteiro, na região de Catoleto e Rosta. Temos dialogado com diversos prefeitos do Cariri, em fomento à atividade da Capri Novinocultura. Em Campina Grande, o pequeno comércio também, que tem uma atividade extremamente efervescente. Mas para Guarabira, pontualmente, nós vamos fazer uma grande reunião para poder instrumentalizar as pessoas com os recursos necessários para que elas tenham ali a retomada do seu negócio e da sua renda. E tratando agora da questão da escavadeira, eu sei o quanto é sacrificante, eu sei o quanto é penoso, sobretudo, uma terra onde ela é praticamente esterilizada por força e aqui de forma mais contundente dos agentes externos, já que eu faço menção à questão do sol, da seca e da escassez de chuva. Eu sei o quanto é sofrido o cotidiano dessas pessoas que dependem do ambiente rural. O empreendedor rural, e aqui eu trato de forma genérica, tanto mulher como homem, eles precisam, sim, de uma cobertura. E nós temos olhado para esse segmento. Não à toa, distribuímos, através de uma ação do deputado federal Wellington Roberto, 34 máquinas. Uma ação inédita. Foi assim em Monteiro, foi assim em Livramento, foi assim em Serra Redonda, foi assim em diversos outros municípios da Paraíba, foi assim em São Domingos de Pombal, foi assim a Aparecida. Todos eles foram contemplados com escavadeiras hidráusicas que visam, visam, visam melhorar a qualidade de vida do homem do campo. É preciso nós termos sensibilidade dessa e saber o quanto é marcado o roxo, as rugas dessas pessoas, as marcas de trabalho, são com maior ênfase sublinhadas para aqueles que trabalham ali 10, 12 horas debaixo de um sol castigante. E são essas pessoas que nós temos que atuar, são essas pessoas que nós temos que dar cobertura, é para essas pessoas que nós temos que garantir para elas surpresas positivas. E para Guarabila não foi diferente. Na oportunidade que tive de estar lá com o prefeito Marco Diogo, com o vereador Iucinho, anunciei um escavadeiro hidráulico no valor de mais de um milhão de reais. então quero aqui deixar registrado o nosso empenho, o nosso trabalho em poder dar continuidade a todos esses benefícios, a melhorar e dar maior musculatura à gestão do prefeito Marco Diogo. Vamos lá, ainda bem aqui que eu fiz o registro das perguntas dessas, que em que pese a minha juventude, mas nessa nossa caminhada às vezes fica um pouco confuso, mas e a mim... Lembrando que Bruno Roberto já foi também secretário de Agricultura do Estado, eu acredito que o mais jovem... Na gestão Maranhão. Na gestão Maranhão. Me lembro do seu avô lá, saudoso, saudosa memória. Vibrando com a voz. Vibrando lá, né? Inclusive também, saudosa memória de Helena Guimarães, que foi um suporte muito forte que tive naquela época, me compartilhando toda a sua experiência e o seu profissionalismo. Mas agora, me dirigindo a Yasmin, abraçá-la também, Yasmin, agradecer a participação, extremamente gratificante estar aqui interagindo contigo e pergunta-me por que optar por Bruno Roberto? E aqui eu tenho que ter uma certa cautela dada aí as restrições da legislação eleitoral. Mas eu só quero aqui suscitar alguns questionamentos. Vamos lá. Parece-me, em tese, em tese, professor União, apresentam-se hoje como pré-candidatos alguém que já perdeu os cabelos na política, outro que praticamente os cabelos grisalhos já o tomam quase que 70, 80% da cabeça. E essas pessoas já tiveram fartas oportunidades de transformar, de gerar efeitos positivos para o povo paraibano. E a impressão que tenho, Décio, a percepção que tenho é que as pessoas estão desenganadamente abandonadas. Falta coragem. Há uma descrença enorme na coragem para esses hoje representantes, e aqui fazendo uma menção também, inclusive, até a própria gestão estadual, parece-me que há uma descrença absoluta na coragem dessas pessoas para que elas possam enfrentar os principais problemas, as principais adversidades que padece o povo paraibano. falta coragem, por exemplo, para estruturar e apresentar soluções para que nós tenhamos o fomento ao empreendedorismo. Falta coragem para que nós possamos reverter, para que nós possamos reverter os efeitos negativos que nos foram impostos pelo Covid-19. E muitos, muitos suscitam a questão da juventude. E aqui, essa jornada, essa caminhada para mim, ela ganha contornos de natureza pessoal e de honra. Porque é preciso, Ítalo, nós rompermos com esse discurso de que o jovem não pode ocupar espaços estratégicos se quer pretender concorrer a um cargo de relevância, seja no Legislativo Municipal, no Legislativo Estadual, no Legislativo Federal. E para mim, essa questão parece-me essa narrativa equivocada, repito, equivocada, de descrença na juventude, ela precisa ser explicitamente desconstruída e quebrada. Porque é a juventude que garante novas ideias. Hoje em dia, desculpa, Bruno, hoje em dia, nessa era moderna, justamente os jovens, por ter muito mais vontade, às vezes, você falou aí na má vontade de alguns gestores que já são antigos, justamente pelo excesso de vontade que a juventude consegue mudar as coisas. Mas eu queria falar de forma mais política, Bruno. Você inaugurou a Casa do Empreendedor lá em Gurien, recentemente, e tem feito um périplo por outras cidades. Como é que anda atualmente a base de Bruno Roberto? Eu sei que você já tem uma cidade importante como Pedras de Fogo. Trouxemos aí Guarabira também, que é uma cidade muito importante do Estado. E eu queria saber como é que está essa sua caminhada, esse seu diálogo pela Paraíba e a quantas anda a sua base, até porque você está com a incumbência importante agora de estruturar mais ainda o PL, que já é um partido grande, depois da chegada do presidente Jair Bolsonaro. e você disse, inclusive, que quer essa missão de ampliar o PL aqui no Estado. Há quantas anda essa missão de ampliar o partido e também a sua base nessa disputa pelo Senado Federal? De fato, Ítalo, nós absorvemos essa missão com muita honra, com muita alegria de poder edificar, estruturar um palanque competitivo que possa reverberar a mensagem do presidente Jair Bolsonaro aqui no Estado da Paraíba, desconstruir essas narrativas falsas que tem como propósito primordial embaraçar a mente das pessoas. É preciso, Décio, nós tratarmos de forma bastante cristalina, elucidar por luz em vários pontos de distorção, sobretudo naqueles que dizem respeito às ações do presidente Jair Bolsonaro para enfrentamento da Covid-19. É preciso nós deixarmos aqui exposto às mesas. O que é que foi feito? delinear a responsabilidade da gestão estadual, delinear as responsabilidades das gestões municipais e do governo federal. Por exemplo, o governo do Estado da Paraíba, a Paraíba recebeu por transferência direta do governo Jair Bolsonaro no ano de 2020 996 milhões de reais. Qual a destinação desse recurso? Fica esse questionamento. O governo estadual recebeu na gestão de 2021 aproximadamente beirando ali quase 200 milhões de reais de transferências diretas do governo federal para o Estado da Paraíba. O governo federal deu uma cobertura a mais de 60 milhões de pessoas com auxílio emergencial. Nós tivemos mães solteiras, chefes de família que precisavam naquele momento de uma cobertura mais sólida e mais robusta recebendo 1.200 reais. Quais foram as ações de proteção social que foram elaboradas pelo governo do Estado pelas prefeituras mais pujantes do Estado da Paraíba. Não fosse o auxílio emergencial e nós tivemos uma participação efetiva no debate na construção desse auxílio e eu tenho aqui que reavivar as várias reuniões que participamos à época com o então líder do PP o deputado hoje presidente da Câmara Federal o deputado Arthur Lira com o ministro da Economia Paulo Guedes com o deputado federal Wellington Roberto nós constantemente aventávamos sugeríamos fazíamos as exposições do quanto era necessário garantir o fortalecimento da rede de proteção social quando as pessoas eram vitimadas por medidas arbitrárias que lhes desconstruía a renda e aí permitiu professor Anion a tranquilidade de muitos brasileiros muitos brasileiros 53% dos domicílios na Paraíba receberam algum tipo de benefício do governo federal na vigência da pandemia permitiu aos brasileiros ter tranquilidade pelo menos de saber o que iriam comer no almoço e no jantar e é essa esperança que nós agora consolidamos na construção do auxílio Brasil dando uma maior cobertura e aportando um volume financeiro mais substancial do que aquele que era do Poça Família e aqui me reportar de forma muito rápida do socorro que foi dado por exemplo às empresas no compartilhamento da folha do socorro que foi dado a diversos outros setores os setores do turismo os setores aqui mais variados e aí estruturar esse palanque valendo-nos de toda a força que nós temos política baseada exclusivamente em um trabalho e eu tenho testemunhas o próprio prefeito Cícero aqui verbalizou publicou publicizou as ações que foram conquistadas por João Pessoa através do mandato parlamentar de Wellington Roberto 60 milhões de reais para a mobilidade 60 milhões de reais para a mobilidade 25 milhões de reais para a melhoria do atendimento na rede de saúde aqui inclusive com a estruturação de helicópteros com a nova estruturação ressignificando o conceito aqui do SAMU na capital nós tivemos também uma participação efetiva no que diz respeito a Campina Grande quando nós aportamos lá praticamente 24 milhões de reais para investimento e para custeio da saúde o que permitiu uma reestruturação de toda a cadeia de saúde municipal de Campina Grande e o enfrentamento adequado do período do do mas dizendo aqui da questão da estruturação do nosso palanque hoje nós temos o apoio de amigos e amigas porque eu não trato prefeitos de forma numérica quantitativa mas nós temos o apoio aproximado mais um menos um mais um menos um mais um menos um não me parece que é o tratamento adequado para essas pessoas essas pessoas que tem uma missão tão nobre que é representar uma gestão municipal um ente da nossa federação nós temos um apoio substancial e agora incorporando essa missão fazendo as defesas das pautas de costume que nós já fazíamos nós já fazíamos nós já tínhamos um alinhamento partido liberal antes mesmo do aporte de atracar o presidente Jair Bolsonaro as fileiras da nossa agremiação partidária antes mesmo nós já tínhamos perfeita sintonia com as pautas do governo federal no congresso nacional e agora cumpre essa missão de que estruturar esse palanque aqui defendendo as pautas de costume mas sem perder de vista as pautas que são essenciais para o povo paraibano e aqui eu quero fazer menção direta ao enfrentamento da seca ao combate à fome e a geração de oportunidade para as pessoas ok são 13h56 eu consegui mais 15 minutos aí com um garotinho a rádio 100.5 eu peço a gentileza de as outras emissoras permanecerem conosco mais 15 minutos tivemos uma sexta-feira graúda eu faço esse apelo não é sempre que me é dada essa que me é concedida essa oportunidade de estar ao lado de jornalista do seu quilate da lavra de professor União aqui de Ítalo quero aqui extrair o máximo de ensinamentos possíveis então eu peço a rede que permaneça conosco mais 15 minutos foi uma sexta-feira graúda no primeiro tempo tivemos o prefeito Cício Lucena prefeito da capital agora estamos tendo a oportunidade de ter essa conversa com o pré-candidato ao senado pelo PL o jovem Bruno Roberto Ivaldo a sua pergunta boa tarde Bruno eu quero trazer você mais para a seara política sair hoje recentemente duas pesquisas aí do Datafolha uma com a reprovação do presidente Jair Bolsonaro que é filiou-se recentemente ao seu partido dando aí 53% né de rejeição de reprovação melhor dizendo do mandato e a outra pesquisa também do Datafolha ela aprova ela aponta aí uma uma vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno trazendo 48% das intenções para Lula 22% para Moro e 9% para Ciro a pesquisa foi feita aí com pouco mais de 3.500 eleitores em 191 municípios que chega a ser 3% dos municípios do país não é o que se vê nas ruas quando a gente vê as manifestações como é que você enxerga essa pesquisa em contraponto com as manifestações das ruas é a pergunta agora da professora de medicina da Famene a professora e escritora Clarissa Rios ela que é especialista em medicina do esporte estamos passando chegando ao patamar de 70% dos adultos entre 40 e 50 anos no Brasil se encontrarem com sobrepeso e obesidade certamente nós estamos diante aí de uma pandemia de doenças causadas pelo processo inflamatório do excesso de peso e assim como o que foi realizado com o cigarro as propagandas nas caixas dos cigarros sobre as doenças relacionadas ao tabagismo e o aumento dos impostos para esses produtos o senhor consegue vislumbrar algum projeto que contribua efetivamente para o controle da obesidade em nossa população tá aí a pergunta da médica eu vou também aqui a uma pergunta do doutor Adriano Bezerra ele é cirurgião bucofacial especialista odontólogo vamos a pergunta do doutor Adriano Bezerra boa tarde a todos do programa 360 e ao candidato ao senado o Bruno Roberto eu queria saber dele qual a opinião dele sobre essas emendas de relator essas emendas secretas que estão muito em pauta atualmente obrigado a todos forte abraço que Deus nos abençoe a todos vamos faturar vamos faturar vamos faturar depois do intervalo Hidro faz a pergunta dele e Bruno responde no atacado vem em mim sexta-feira sua linda 360 graus um giro completo pela notícia 360 graus a informação por todos os ângulos servir é um ato precioso que precisa ser feito com responsabilidade ética e dedicação e nós da Planserv somos referência nisso estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica terceirização de serviços e portaria virtual oferecemos soluções inovadoras levando evolução até você por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro visite o nosso site plansevrh.com.br ou lead 3225-4663 em Santa Rita o lema é trabalhar é uma nova cidade a obra em todo lugar com os novos mercados públicos a feira é decente tem mais conforto pra gente que quer vender e comprar a creche de Tibiri cuidando bem da criança e por mais duas calçadas você pode transitar em Santa Rita o lema é trabalhar é uma nova cidade a obra em todo lugar agora já tem o centro de reabilitação e o esporte muda a vida com ginásio pra jogar leite e pão já tá na mão no Eitel tem o BS Santa Rita merece e muito mais vai ganhar em Santa Rita o lema é trabalhar é uma nova cidade a obra em todo lugar é nesse ritmo que a gente constrói uma nova cidade é obra na saúde na infraestrutura na educação na mobilidade urbana é obra em todo lugar Santa Rita Lugar de desenvolvimento obra em todo lugar preparando café rota gira a colher uma roda de amigos pra vida levar é bonito de ver a menina gira a família reunida tá na mesa café sombraz com torra perfeita é outra coisa outra coisa é saber escolher o momento que satisfaz outra coisa é sentir o que mexe com você outra coisa é sombraz café sombraz com torra perfeita outra coisa cidades da sorte o cidades da sorte é massa você vai gostar vários prêmios você concorrerá de primeiro de novembro a cinco de janeiro compre em uma das lojas credenciadas receba seu cupom deposite na urna e concorra a dois caminhões de prêmios duas motos três smart tvs e três smartphones realização cdl's de baiê santa rita sapé e itabaiana apoio cestão cebrae prisãoete agilite telecom armazém paraíba ótica de nis tintas ras prefeitura de baiê prefeitura de santa rita prefeitura de sapé prefeitura de itabaiana supermercado preço bom catia ótica lojão da econômica que farma ouro bom e casa viu sabor de natureza pureza cristalina de rara qualidade boa é turmalina feita com o coração já conquistou o Brasil turmalina da serra igual você nunca viu turmalina da serra igual você nunca viu cachaça turmalina da serra de areia paraíba surpreenda-se sem moderação minha mãe não vê um palmo diante do nariz mãe please passando a dinis não ouviu a luana mas era bem atriz joão please passando a dinis a maior rede de óticas do Brasil as maiores marcas que você já viu cai bem no seu rosto cabe bem no seu bolso tio please passando a dinis oh please passando a dinis baby please passando a dinis ótica de nis rua se cria campos no centro de santa rita bair na liberdade próxima prefeitura ótica de nis no bairro na cidade e em todo o país tá pensando em construir tá pensando em reformar atacadão freire veja o baixo como aqui não há atacadão freire atacadão freire material de construção é no atacadão freire em santa rita praça anteno navarro antiga praça da rural no centro atacadão freire quer aparecer se você quer aparecer grande público com um bc e seu produto oferecer tá todo mundo a caju conecta tem a mídia certa para sua empresa publicidade em ônibus incluindo wi-fi táxi e mídia humana quer aparecer anuncia aqui caju conecta fone nove nove um cinco meia sete três oito um comercial caju conecta ponto com ponto br santa rita tem a maior instituição financeira cooperativa do nordeste a cicrede evolução empréstimos financiamentos consignados crédito rural investimentos e poupança cartões maquineta consórcios previdência e seguros nosso atendimento é de excelência e você e sua empresa ainda participam dos resultados da cooperativa venha nos conhecer estamos ao lado do hospital e maternidade Flávio Ribeiro Continho cicrede gente que coopera já cresce servir é um ato precioso que precisa ser feito com responsabilidade ética e dedicação e nós da Planserv somos referência nisso estamos presentes no nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica terceirização de serviços e portaria virtual oferecendo soluções inovadoras levando evolução até você por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro visite o nosso site Planserv RH.com.br ou ligue três dois dois cinco quatro meia meia três 360 graus a informação por todos os ângulos nunca o rádio foi tão longe mergulhou tão fundo e revelou tanto 360 graus um giro completo pela notícia 14h07 estamos de volta estouramos o horário e vamos até 13h15 agradece a garotinho agradece as rádios da rede Italo Aleph a sua pergunta a minha pergunta é insistindo mais ainda na questão das bases dele eu vi aqui que sobrado tem uma parte lá que vota nele mas tem também Mari e tem também outras cidades importantes aqui da região como livramento queria saber a quantas anda essa base Bruno e o que é que você tem sentido aí do eleitorado paraibano a maior demanda o que é que o paraibano mais tem precisado e não tem conseguido através do poder público querido Bruno Roberto está aí uma série de perguntas várias pessoas permita-me selecionar aqui a ordem primeiro aqui me dirigi a Ivaldo prestigiando aqueles que se fazem presente Ivaldo esse era o mesmo instituto que pregava a derrota de Bolsonaro na eleição de 2018 entretanto houve um resultado absolutamente distinto do que o data folha ali anunciava que seria a derrota de Jair Bolsonaro e é uma peculiaridade hoje o cenário e essas pesquisas ela revela um cenário bastante peculiar é a primeira vez é a primeira vez em que se vê um candidato pontuar à frente em que pese eu achar que essas pesquisas são muito mais no intuito de embaraçar a cabeça de possíveis eleitores e ali por questões nada republicanas mas é a primeira vez que nós temos pontuar na frente um pré-candidato que sequer pode sair à rua que é hostilizado que é hostilizado que não tem lá o amparo e a expressão de apoio popular e de outra ponta de outra ponta você tem um presidente Jair Bolsonaro que no momento que se desloca que se expõe publicamente é praticamente ovacionado e conduzido nos braços das pessoas eu tive a oportunidade de estar no lado da filiação do presidente Jair Bolsonaro e lhe confesso missão impossível você conseguir tirar uma foto isolada com ele dada ali o alvoroço de pessoas o abordando o puxando uma coisa extremamente impressionante o carisma do presidente e nos vai ser dada a oportunidade igual nos vai ser dada a oportunidade de desconstruir todas essas mentiras todas essas narrativas amparadas por argumentos extremamente frágeis e falsos e falsos porque nenhum outro governo fez tanto pelos municípios nenhum outro governo fortaleceu tanto a cobertura de proteção social como o governo Jair Bolsonaro basta nós fazermos aqui uma comparação simples e extremamente direta Adécio o que foi gasto com auxílio gasto não o que foi investido nas pessoas com auxílio emergencial equivale e aqui até é uma questão simbólica equivale a 13 anos de Bolsa Família do PT o que foi gasto agora na gestão Bolsonaro nesse primeiro ano de sua gestão de rede de proteção social equivale a 13 anos o que foi gasto com o PT seria 3 anos 3 mandatos de Lula e mão em pedaço exato fora as outras questões que nós não estamos levantando aqui mas eu tive a oportunidade de trilhar e avançar de forma bastante breve os recursos que foram descentralizados 78 bilhões de reais foram mandados para estados e municípios não fosse essa ajuda não fosse essa ajuda nós estaríamos hoje mergulhados em um caos as pessoas estariam desamparadas as pessoas estavam desassistidas todo mundo estava afligidíssimo dado aí o ambiente sombrio que a Covid-19 proporcionou e nos impôs mas se você for ver vamos discutir a questão da inflação a inflação é um fenômeno monetário mundial até os Estados Unidos que tem uma das economias mais estáveis está passando por inflação agora vamos comparar os governos da América do Sul Venezuela está com inflação de 1.500% Argentina está com inflação de 53% o Brasil está liberando os 10% o Brasil investiu investiu o equivalente a 8% do PIB em recursos para confrontar o Covid-19 foi o governo Bolsonaro que garantiu dignidade às pessoas e lhes assegurou a esperança mínima necessária para que nós pudéssemos vislumbrar um futuro melhor nós sabemos das dificuldades não foi fácil e aqui há também a usurpação e a apropriação indevida por exemplo de gestores estaduais fazendo menção aqui quase de forma generalizada a gestores estaduais do Nordeste apropriaram-se e usurparam uma ação que é do governo Bolsonaro que é a aquisição da vacina e a distribuição da vacina é preciso reconhecer também o papel estratégico que tiveram os municípios então tem governador aí que anda com um isopor embaixo do braço e usa o transporte aéreo do estado chega lá no município e entrega a vacina como se fosse uma ação do governo do estado não é a universalização da vacina foi assegurada pelo governo Jair Bolsonaro e a sua decorrente retomada da economia que oportunizou uma sinalização de um futuro com uma renda mais robusta para o paraibano para o nordestino e para o brasileiro foi através do governo Jair Bolsonaro e se nós tivéssemos aqui a oportunidade de caminhar recentemente nós tivemos visitando o estado da Paraíba o ministro Rogério Marinho a quem nós temos uma afinidade inclusive se filiou ao partido liberal e foi graças a sua obra ao seu empenho ao seu trabalho que nós tivemos aqui também a solução dos problemas que afetam de forma mais grave o paraibano que é a questão da ser ou de dirimir e garantir condições mínimas de dignidade no momento que você oferece de forma perene esse elemento essencial à subsistência humana que é a água vamos agora trilhar aqui para outra pergunta e agora eu acho que é a da Clarissa do combate à obesidade Clarissa eu sou entusiasta da vida saudável eu acho que no momento em que você tem ações de estímulo de fomento a ter uma vida saudável naturalmente você tem diminuição de despesas no que diz respeito à saúde e isso gera economicidade para a administração pública nós temos debatido de forma bastante exaustiva no âmbito do Ministério da Economia ali com a Receita Federal medidas que possam restringir a atratividade de alguns setores que geram externalidades negativas para as pessoas e aqui pontuando com maior propriedade aumentar a carga tributária como por exemplo para os cigarros aumentar a carga tributária para as bebidas que só trazem malefícios para as pessoas me parece me parece respeitando ali a capacidade contributiva e um critério de proporcionalidade parece-me que é uma medida extremamente relevante e oportuna sem desconsiderar outras que tramitam em paralelo que é estímulo à vida saudável à prática de esporte aqui fazendo menção já a pergunta do professor União nós que tivemos a oportunidade de estimular o esporte amador em diversos municípios da Paraíba Campina Grande não se distinguiu somos um entusiasta aí não só do futebol mas também da parte de academia fui um dos grandes combatentes fui um dos grandes combatentes para que nós tivéssemos qualificado a academia de saúde como bens e serviços essenciais à população ali quando se pretendia o fechamento das academias nós discutimos que é um bem essencial academia hoje é um bem essencial no momento que você oportuniza acesso a qualidade de vida para as pessoas naturalmente aquele serviço deve ser gravado como bem essencial vamos aqui agora caminhar para a questão da emenda de relator isso é extremamente favorável ao envio de recursos professor União para as pessoas na ponta dos municípios porque lá é onde se geram as transformações evidentemente quem mandou suspender as emendas de relator tem acesso a uma saúde privada tem acesso a uma educação privada tem acesso a todos os outros benefícios que a sua condição e seu estado social permite e veda para a base da nossa pirâmide social e as emendas de relator é preciso que nós deixemos aqui isso bastante claro as emendas de relator ela vem no sentido de oportunizar mobilidade urbana todas essas ruas que estão sendo pavimentadas através da iniciativa do prefeito Cícero Sena são oriundas dessa natureza de recursos vai garantir acesso a saúde de qualidade vai garantir a continuidade de obras estruturantes obras de educação nós tivemos um prejuízo enorme Valdo no que diz respeito a educação os nossos professores da rede estadual aqui na Paraíba não foram capacitados e qualificados para realizar o ensino da modalidade remota não houve o apoio parental para que nós pudéssemos sinalizar como as famílias receberiam os seus filhos e tivessem educação de qualidade no âmbito das suas casas a evasão escolar é um problema que vai nos preocupar e a não retomada do ensino presencial é condenar os nossos estudantes a uma pobreza geracional professor União você sabe por que? porque o único instrumento de mobilidade social mais efetivo se chama educação aqui no nordeste nós temos uma das piores rendas per capita dos familiares do Brasil a remuneração do paraibano a remuneração média do paraibano ela perde para a remuneração do Rio Grande do Norte ela perde para a remuneração de Pernambuco por que? porque o nosso emprego é de baixa qualidade porque não há uma educação a contento as pessoas não são capacitadas não são profissionalizadas não são qualificadas para ocupar empregos de maior qualidade o que lhes permitiria inclusive uma estabilidade melhor melhor nas suas funções então é esse cenário macro esse cenário macro que nós temos que enfrentar discutir com propriedade o que eu quero Ítalo o que eu quero é olhar para o paraibano e dizer você não está necessariamente condenado a ter uma vida de vedações de sofrimento é possível com inovação e com criatividade desenharmos um futuro e um presente melhor para as pessoas 14,18 a gente fica muito satisfeito aqui com a participação do jovem Bruno Roberto eu quero aqui dar um testemunho é uma pessoa estudiosa é uma pessoa disciplinada disciplinada perfeccionista sistemática de certa forma porque puxou aí há uns tios que ele tem ele tem um tio lá muito sistemático ele anda ele não percebe mas anda mais cada vez mais parecido com o tio é um cara organizado é uma pessoa simples vem de uma família com sangue político na veia mas que de uma família de empreendedores de uma família de grandes empreendedores como foi o avô paterno dele o pai também empresário os tios mas também de uma família com uma ação voltada para a coisa mais humana como foi o avô o avô dele de saudosa memória e Bruno Roberto é isso tem irmão deputado tem pai deputado não poderia fugir a regra me surpreende é que cada vez que eu encontro o Bruno ele está melhor e eu conheço e sei que essa melhora na qualidade na qualidade do que ele pretende oferecer como gestor público ou como parlamentar quando chegar a hora dele é dele isso é dele Bruno ele ele se exige muito ele se exige muito e eu quero aqui parabenizar você está pronto Bruno você é muito jovem até nem sabia que você tinha idade para ser senador hoje não tenho tenho 34 vou ter o ano que vem 35 vai ter o ano que vem 35 anos digo Bruno Roberto é um dos melhores quadros que entra nesta disputa para o Senado como ele mesmo disse alguns já caindo os cabelos outros com o CPF sujo o seu CPF é limpinho é tranquilo então pronto está aqui uma grande opção Bruno Roberto obrigado pela sua participação agradeço demais dessa oportunidade reitero aqui a admiração que tenho por todos vocês você fez uma síntese da minha trajetória fomos lapidados aí por todas essas matrizes seja na parte do empreendedorismo seja na parte da política seja na parte da saúde remontando aqui alguém que iluminou sempre os meus passos e os meus caminhos que foi o meu saudoso avô Nilton Figueiredo na parte do empreendedorismo é extremamente importante que nós tenhamos o conhecimento das dificuldades que é empreender na Paraíba que é empreender no Nordeste e essa sinalização houve pelo meu avô paterno o Epitácio Roberto enfim eu quero aqui agradecer a todos aqueles que nos escutaram seu avô também materno Nilton Figueiredo Nilton Figueiredo fiz menção a ele no que diz respeito a questão da saúde foi secretário de saúde municipal do estado louco por ele louco por esse tempo de Ronaldo era um entusiasta era um grande entusiasta do SUS e também do tratamento mais humano e digno para as pessoas então meu grande abraço a todo o público que nos escutou um abraço carinhoso a todos aqueles que nos escutaram aqui e essa é a minha mensagem uma mensagem de transparência de humildade de franqueza para todos nós e essa é a minha mensagem